Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Polícia Militar lançando hoje a Operação Black Friday e em conjunto a Operação Natalina também. A partir de hoje então, toda a Polícia Militar, todo o efetivo nas ruas para proteger a população, para dar segurança às pessoas que vêm ao centro da cidade se divertir e fazer suas compras. Comandante? Isso, bom dia a todos. Estaremos aqui a partir de hoje, até o final do mês de dezembro, trazendo segurança para a nossa comunidade, para que ela possa efetivamente reviver esse espírito natalino, curtir as ruas de Natal, o centro que está tão bonito, né? E também fazer suas compras aí de final de ano, com tranquilidade, com paz, com segurança, né? Podem contar com a sua Polícia Militar. A Polícia Militar vai estar nas ruas, tendo qualquer suspeita, tendo qualquer problema, ligue no 190, procure um policial militar. Com certeza, estaremos antes do comércio abrir e depois do comércio fechar todos os dias, à disposição da comunidade. Tendo dúvida, desconfiando que possa estar sendo vítima de algum golpe, né? Pode nos procurar, pode nos acionar, nós estaremos aqui prontos para orientá-los. E se, infelizmente, caírem em algum golpe ou forem vítimas de alguma ação delitosa, estaremos à disposição para socorrê-los, para apoiá-los e para ajudar a resolver esses problemas. Desconfie, né? Coronel, para não cair em golpe, primeiro é preciso ter aquela desconfiança de propostas mirabolantes, de preços baixos demais. É, desconfiem, nada vem de graça, nada é fácil demais. Então, tudo aquilo que for simples demais, fácil demais, economicamente viável demais, né? Fácil demais, desconfie. E, na dúvida, nós estaremos à disposição para auxiliar-los. Coronel Marisa, eu vi que a senhora fez um agradecimento à tropa ali, pelo segundo lugar em redução de crimes aqui em Minas Gerais. E a tropa realmente merece, porque é um lugar de destaque. Sim, a décima região esse ano, que chegou a figurar por um pequeno tempo ali na última classificação do Estado em criminalidade no Estado de Minas Gerais, nesse momento, em novembro, nós estamos em segundo lugar, né? Na gestão do desempenho operacional de todas as 19 regiões. Então, para nós, é motivo de muito orgulho, muita satisfação. E eu quero relembrá-los que o ano ainda não acabou. Ainda estamos brigando pelo primeiro lugar. Mas esse segundo lugar já me enche de orgulho, já me dá uma tranquilidade para falar que aqui na décima região estamos prontos, estamos trabalhando, estamos enfrentando o crime de frente. E que a polícia militar não tem medo de ser polícia. E ali é uma amostra, coronel, de que a tropa está empenhada em trabalhar pela comunidade. Com certeza. Estamos aqui vibrando, executando a nossa missão, dentro da nossa vocação como policiais, da melhor maneira possível. Podem ter orgulho dessa polícia militar que está aqui. Porque eu tenho e eu posso afirmar com toda a convicção que estamos trabalhando e muito para a nossa cidade e para as demais cidades aqui da décima região. Até o dia 31 de dezembro, polícia militar nas ruas para proteger a comunidade na Operação Black Friday e Operação Natal. Podem contar conosco. Estaremos aqui todos os dias. Ô, coronel, relembrando os velhos tempos e vindo aqui dar um apoio para a polícia militar que é sempre importante essa parceria com a comunidade. Isso, a gente tem que prestigiar, que é um momento muito importante o lançamento da Operação Natalina. Principalmente em Patos, nesse período agora, que com o Renascer Natalino, está atraindo um número muito grande de pessoas para o centro da cidade. Nós estamos recebendo, inclusive, ônibus de pessoas das cidades vizinhas aqui para poder ver a iluminação de Natal. Isso atrai mais clientes para o nosso comércio local. Isso movimenta muito a cidade. E a polícia militar, a presença dela nas ruas é importante a todo momento. Mas nesse período, que aumenta muito o fluxo de pessoas, é ainda mais importante. Coronel, como é que o senhor analisa esse momento que Patos de Minas está vivendo, principalmente para essas festas de fim de ano, que conseguiu envolver toda a comunidade do Espírito Sol, os empresários, a prefeitura, os órgãos públicos, enfim, todo mundo envolvido nas celebrações das festas de fim de ano. Isso dá uma sensação diferente. A gente vê uma satisfação da população muito grande em poder participar desses eventos de Natal. A gente vê a noite aqui no centro, o tanto de famílias aqui passeando aqui no centro, trazendo as suas crianças. E isso motiva o comércio, isso traz um ganho para o nosso comércio local, isso movimenta a nossa cidade. Toda essa revitalização de praças que está sendo feita na parceria com Viva Patos, isso traz também um senso de pertencimento da comunidade. E a gente vê toda a população envolvida e muito satisfeita nesse momento. Isso é muito positivo. Tem a polícia militar do lado para as vendas de Natal, é sempre muito importante. O comerciante precisa dessa tranquilidade para trabalhar. Com certeza, com certeza. A polícia está apoiando a gente, o nosso horário de comércio vai começar a ficar estendido, então a gente ter a segurança de estar na loja e a polícia estar rodando, estar apoiando a gente, é muito importante para o comércio local. Essa parceria sempre acontece, né, Vinícius? Sempre acontece, isso é muito importante para nós. E aí, a expectativa para esse ano? A expectativa do Natal está boa demais. Temos agora, sábado, dia 2, a chegada do Papai Noel, já está tudo programado, tudo organizado, vai ser um evento muito legal, muito grande. O Papai Noel vai chegar na carreta da Coca-Cola e cheio de atrações aí no centro. uma forma de envolver a comunidade com o Natal, né? Com certeza. E, consequentemente, alavancar as vendas, alavancar os negócios dos associados. Com certeza, com certeza. Nós temos a casinha do Papai Noel, que é uma ação social aberta a toda a população, a visitação ao Papai Noel, pensando a população, e queremos fomentar o comércio através dessas pessoas que estão passando pela praça. Obrigado.